Não tem coisa melhor que festa no interior Não tem coisa melhor que festa no interior O barco vai botado, o somzão no talo A galera no clima e o piseiro é dobrado O cantor agitando, todo mundo dançando Solta o foguete e avisa que nós estamos chegando Quem tá feliz dá um gritão aê Oh, não tem coisa melhor que festa no interior Oh, solta o foguete e avisa que a banda chegou Oh, não tem coisa melhor que festa no interior Oh, solta o foguete e avisa que a banda chegou Pra cima, pra cima, pra cima E os A.S. Produções gravando tudo Amigos de Urucará, tamo junto, hein? Não tem coisa melhor que festa no interior Oh, 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 oh Quem tá feliz dá um gritão, aê Oh, não tem coisa melhor que festa no interior Oh, solta o foguete, avisa que a banda chegou Oh, não tem coisa melhor que festa no interior Oh, solta o foguete, avisa que a banda chegou Pra cima Eita, Manoel da Paixão Arrocha, Manoel Quem mobiliza aí as traduções Chama E essa é dele Vai usar aí as traduções Essa é Manoel, é sucesso E a gente toca Bora ver parceiro China Para Luana E festa lá no interior Me chama que eu vou Festa lá no interior Me chama que eu vou Eu vou, eu vou De canoa de rabetão de motor Eu vou, eu vou De canoa de rabetão de motor Chegando lá Vou pegar uma novinha E é comigo que ela vai amanhecer Chegando lá Vou pegar uma novinha E num salão até ela vai entropecer Eu vou, eu vou De canoa de rabetão de motor Eu vou, eu vou De canoa de rabetão de motor Eu vou, eu vou De canoa de rabetão de motor Eu vou, eu vou De canoa de rabetão de motor Eu vou, eu vou De canoa de rabetão de motor Eu vou, eu vou De canoa de rabetão de motor Chegando lá Vou pegar uma novinha E é comigo que ela vai amanhecer Chegando lá Vou pegar uma novinha E num salão até ela vai entropecer Eu vou, eu vou De canoa de rabetão de motor Eu vou, eu vou, ficando olhando aberto de motor Eu vou, eu vou, ficando olhando aberto de motor E essa é mais uma deles, israelitas e traduções Compositor de multidões Pra cima Várias alias Chegando mais sucesso Eita, coisa boa Chamanindo as teclas Ei, 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 joga pra cima Ei, 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 ô, pressão É pra lançar, viu? Vem que eu vou te ensinar Vem comigo dançar Tem encontro no ar Jota os braços pro alto Deixa o som te levar Vamos juntos dançar Com o encontro das águas Esse som conta adiante Vem que eu vou te mostrar O que é quebra no estande Com o encontro das águas Esse som conta adiante Vem que eu vou te mostrar O que é quebra Vem! Vem, 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 vem Dá uma requebradinha Sem medo, sem querer Vem que o encontro remexer Vem, 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 vem Dá uma requebradinha Sem medo, sem querer Vem que o encontro remexer Joga pra cima Joga pra cima Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Vem, vem, tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Bora, encontro Vem que eu vou te ensinar Vem comigo dançar Vem contra o ar Jogue os braços por alto Deixa o som te levar Vamos juntos dançar Vem contra o dois águas Esse sol contra a gente Vem que eu vou te mostrar O que é quebra num instante No encontro das águas Esse sol contra a gente Então vou te mostrar O que é quebra num instante Vem, 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 vem E dá uma requebradinha Sem medo, sem medo Vem contra o requebradinha Vem, 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 vem Dá uma requebradinha Sem medo, sem querer Vem contra o requebradinha Vem contra o requebradinha Vem, vem, vem Tchau, 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 tchau Joga pra cima Tchau, 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 tchau Imagina, vamos, olha Boa coisa boa Mais uma Boa coisa boa Tchau, tchau, tchau É pra dançar É pra dançar O que é quebra num instante Eu lembro do teu corpo Tente e envolvente Volta logo Diz que meu amor sou eu Só teu prazer me envolveu Volta sem medo De ser feliz Vem, vem, vem Encontro das lágrimas Oh, pressão Sonho sempre em te encontrar Em te encontrar Talvez a hora Em teus braços quero estar Sensifique Sou assim Serei teu lance Te amarei até o fim Mesmo longe Não dá pra esquecer Foi amor demais Foi paixão ardente Eu quero do teu corpo Tente e envolvente Volta logo Diz que meu amor sou eu Só teu prazer me envolveu Volta sem medo De ser feliz Oh, pressão Encontro das águas Joga pra cima, bebê Mas aí as produções Eita porrazinho Cervar de conto das águas Ao vivaço Em nome de amigos de Urucará Tamo junto, hein? Pra cima Barachicão do sax O nome dele é Dudu da tempos Barachina 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 Como é bom estar contigo, amor Como é bom sentir o seu calor Como é bom estar contigo, amor Como é bom sentir o seu calor Quero ficar longe de você Pois minha vida é te amar Eu só quero estar perto de você Eu não quero te perder Quero ter você sempre a dela Quero ter você no encoladinha Barachina Quero ser o seu namorado Quero você só pra mim Pra cima Pra cima Pra cima Cervar de conto das águas Joga pra cima Sucesso Eita porra Vem comigo que eu vou te ensinar A passar das gatilhas que chegou para peicar Eu vou te falar duas vezes só para agitar Bota a mão no joelho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar Vem comigo que eu vou te ensinar A passar das gatilhas que chegou para peicar Basta em palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelho e pode rebolar Bota a mão no joelho esse Bexa a mão no joelho e paz Faze banivela Bota a mão no joelho e desde pois Fecha pra gorilla coelha o grande E solta o grito Sucesso Pra cima Pra cima Paz Vem comigo que eu vou te ensinar A dançar das gatinhas que chegam para brincar Vou bater palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dançar das gatinhas que chegam para brincar Vou bater palma duas vezes só para agitar E bota a mão no joelhinho e pode rebolar Blas de pau, fecha a bundinha Blas de pau, fecha a bundinha Blas de pau, fecha a bundinha Faz uma nivela Blas de pau, fecha a bundinha Blas de pau, fecha a bundinha Blas de pau, fecha a bundinha E salta o grito Isso é, isso é, é encontro das águas Essa vai ser parceiro China Lá no Paraná de Terra Nova Eu nasci no interior Me criei nesse rio Por essas beiradas Correndo no sol Jogando barraba Pescando janzol Logo bem cedo Cuidava do gato Tirava leite E ia pro roçado E assim era minha rotina Não era fácil Mas me divertia Oh, que saudade Que saudade Lá no meu exterior Oh, que saudade Que saudade Do sítio do meu amor Oh, que saudade Que saudade Lá no meu exterior Oh, que saudade Que saudade Lá de casa que eu vou Isso é, isso é É encontro das águas Saudade do Paraná de Terra Nova Eu nasci no interior Me criei nesse rio Por essas beiradas Correndo no sol Jogando barraba Pescando janzol Logo bem cedo Cuidava do gato Tirava leite E ia pro roçado E assim era minha rotina Não era fácil Mas me divertia Oh, que saudade Que saudade Lá no meu interior Oh, que saudade Que saudade Do sítio do meu amor Oh, que saudade Que saudade Lá no meu interior Oh, que saudade Que saudade Lá de casa que eu vou Manda Isso é, isso é Isso é É encontro das águas É encontro das águas Para o Chicão do Sátio Pra cima É o cachorro amarrado E a peia comendo Cachorro amarrado E a peia comendo Chama na pessoa Conto das águas O forró só é bom Quando a sede tá lotada Quando gravando o sorro Tá estremecendo o telhado Poeira levantando Todo mundo dançando Todo mundo agitando Vai até de manhã É o cachorro amarrado E a peia comendo Cachorro amarrado E a peia comendo Só não tô me mexendo Só não tô me mexendo É o cachorro amarrado E a peia comendo Só não tô me mexendo Só não tô me mexendo Só não tô me mexendo Pra cima Vai É o cachorro na rádio a ver com medo, Dudu Banda Encontro das Águas O forró só é bom Quando a série tá lotada Quando gravando o som Da gemeste do telhado Coenha levantando Todo mundo dançando O pato agitando Vai até de manhã É o cachorro na rádio a peito Cachorro na rádio a peito mesmo Salove e mexendo Salove e mexendo É o cachorro na rádio a peito Cachorro na rádio a peito mesmo Salove e mexendo Salove e mexendo Salove e mexendo Salove e mexendo Vai Bora, bora, eu da paixão Para os velhos e as traduções É o Bingo Banda Encontro das Águas Para a China, para a Moana Para cima Para o rega chicão do sax É o Bingo É o Bingo Homem dele é chicão do sax Bora, chicão Hey, 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 hey É, hey, 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 hey minha Ballaitz Da pobreza Fica Boa aí As traduções Quero esvalar, quero esvalar, se eu pegar Bora, Chico Quero esvalar, quero esvalar, se eu pegar Vem, vem, vem Eita coisa boa, o montão já vai sair Ei, ei, ei Quem gostou faz barulho Coisa boa, Chico, uma reta, né, Chico? O nome dele é Chico do Saxo, o homem representa, mano Esqueça tudo Em nome de Isaías Produções Isaías Produções, nosso parceiro Simplesmente o melhor de Manaus Com certeza Bora, meu parceiro, Manuel da Paixão Manuel da Paixão, tamo junto e misturado Bora, China Bora, Luana Que festa maravilhosa hoje 29 aninhos de Associação dos Moradores de Urucará Bebê Chama na peça É, primeiramente, quero dar minha boa noite a todos, né Obrigado, obrigado, comunidade do Divino Obrigado, comunidade de Terra Nova É, Sal Nascente, Bussuzal, Paraíso É... É...